Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar nhoque de abóbora. O nhoque de abóbora é uma ótima opção para dar uma variada no nhoque. E como está chegando o dia 29 e dia 29 é o dia do nhoque, vamos aproveitar para fazer nhoque de abóbora, que além de delicioso é super saudável. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de abóbora, manteiga, alecrim, noz moscada, farinha de trigo, sal, gema de ovo, queijo parmesão e pimenta do reino. Eu vou começar levando a minha abóbora para o forno. Eu vou levar ela para cozinhar no forno, porque assim ela fica mais seca. Quanto menos água, melhor, menos farinha a gente vai usar. Então vamos lá. Já sei minha abóbora, ela já está bem macia, está deliciosa. Então agora eu vou tirar ela, vou tirar a polpa dela, vou tirar da casca e vou colocar aqui no meu bolo, vou amassar e aí vou juntando os outros ingredientes. Já tirei a casca da minha abóbora, então agora eu vou amassar elas. Eu tenho aqui o esmagador de batata que eu uso para o nhoque, vou usar para abóbora também, mas se você não tiver, dá para amassar tranquilamente com um garfo, porque ela fica bem molinha. A abóbora é mais fibrosa do que a batata, claro, então é um pouco mais difícil de você espremer aqui. Mas com um jeitinho, a coisa funciona. E agora eu vou temperar com sal, noz moscada, um pouquinho de pimenta do reino, e aí eu vou adicionar minha gema de ovo e o meu queijo parmesão, vou misturar tudo e aí eu vou adicionando a farinha aos poucos até dar o ponto. E agora eu já vou começar a adicionar a farinha. E agora eu vou só misturando sem sovar, é só para incorporar a farinha, não é para mexer, para não liberar o glúten e ficar um nhoque duro. E agora ao invés de fazer rolinhos, como eu faço no nhoque normal, eu vou fazer bolinhas, porque fica mais fácil, a abóbora é um pouco mais úmida, então eu não quero pôr mais farinha, porque senão ele vai ficar muito pesado. Então eu vou só fazer bolinhas e vai ficar uma delícia. Vamos lá! Já enrolei meus nhoques, então agora eu vou cozinhar eles aqui em água fervente. E aí é só esperar subir, que nem no nhoque normal, tirou, já era, está pronto. Meu nhoque já está subindo, então eu vou tirar. Ele demora um pouquinho mais do que o nhoque de batata. Eu já cozinhei todos os meus nhoques, e agora o que eu vou fazer é derreter uma manteiga, jogar um alecrim para deixar a manteiga saborosa, e aí eu vou passar meus nhoques na manteiga e finalizar com parmesão. Só isso já fica delicioso. Mas se você preferir, você pode colocar qualquer molho da sua preferência. Agora eu já vou colocando meu alecrim, para ele deixar essa manteiga bem saborosa. Acho que a combinação de abóbora com alecrim fica muito gostosa, mas você pode usar sálvia também, se você encontrar. Então agora eu vou juntar aqui o meu nhoque direto na panela. Ficou sensacional meu nhoque, está muito saboroso. A manteiga com alecrim combina perfeitamente com o nhoque de abóbora. Meu, faz aí que você vai curtir. Então é isso pessoal, essa foi a receita. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! A gente se vê no próximo vídeo.